Boa noite! Boa noite, gente! Eu sou o Kiko Amaral, estamos aqui em mais um vídeo para esse canal super legal, que é o Kiko Resenha, um canal para falar de música, de discos, de coisa boa, e no vídeo de hoje vamos falar sobre outra coisa boa, que é esse disco aqui, que é o Basket of Light, do Pentangle, na verdade. Bom, para nisso de conversa, eu queria apresentar para vocês a banda, o Pentangle, uma banda do final da década de 60, britânica, que o som deles eles misturavam, bom, a base é folk inglês, mas misturavam elementos de jazz, elementos de, até de música oriental, de um monte de coisa para compor um som único. Como é que, bom, surgiu a banda, né? A banda surgiu da seguinte forma, já tinha dois caras, que é o Bert Jansh e o John Limborn, que já faziam parte do métier do folk na Inglaterra, em Londres, eles tocavam na cena britânica, já tinham discos gravados, inclusive, inclusive, fizeram um disco juntos, os dois, né, com o Bert e o John, que ficou bem conhecido, o pessoal começou a falar, que o que chamava atenção era o emaranhado, né, o lance dos dois violões, um complementando o outro, um indo para um lado, outro para o outro, mas que se complementavam, eles chamavam até que era um disco de folk barroco, mas aí o que rolou, foi que entrou na jogada aí uma cantora, que é a Jack McShee, ela era uma cantora amadora, tocava também nos bares, no circuito, sem ser paga, e ficou amiga dos dois. Então vira e mexe, tocava com os dois, tocava com um, tocava com o outro, no disco solo do John Rayburn, né, ela chegou a fazer uma participação especial, ficou ali, ficou aquela coisa ali, sendo, montando, né, e aí pintou a seguinte situação, um escocês que chama Bruce Dunnett, estava montando uma excursão para o Bert, só que o Bert falou assim, bom, não vai ser só eu, queria levar também o John e queria levar a Jack também, beleza, tudo bem, só que aí eles pensaram, né, Poxa, vamos chamar mais gente, vamos completar essa banda, vamos chamar gente para fazer a cozinha, o baixo e a bateria. Aí entra o Danny Thompson e o Terry Cox, o Danny Thompson um baixista, baixista de jazz, e o Terry Cox também baixista de jazz, que eles tocavam inclusive numa banda, que chamava Duffy Spowers Nucleus, é, o Terry tocava aquele baixo de pau, não, o Terry, desculpa, o Terry é o baterista, o Danny tocava aquele baixo de pau, aquele baixo, assim, bum, 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 né, e o Terry, além de tocar bateria, tocava também xilofone, tocava instrumentos que utilizavam maquetinhas, na verdade. Essa banda que eu falei para vocês, o Duffy Spowers Nucleus, ela tem uma curiosidade, ela contava como guitarrista, na ocasião, um cara que ficaria muito famoso, né, o Mr. John McLaughlin, que depois tocaria com Miles Davis, fundaria o Mahavishno Orquestra, e depois ia fazer parte do que eu chamo de Terceito Parada Torta, né, que é ele, Aldi Meola, Paco de Lucia, além da carreira solo. Uma referência absoluta do instrumento. Bom, formado um grupo, um grupo de cinco elementos, cinco ângulos, daí, pentângulo, pentágono, uma figura de cinco ângulos. Nada a ver com pentagrama, nada a ver com ocultismo. Tem uma outra razão de ser desse nome que daqui a pouquinho eu vou contar. O porquê. Bom, começaram, fizeram essa excursão, depois foram fazer uma excursão na Dinamarca, onde rolou um problema lá que eles foram apresentados como banda de rock, na verdade não eram, era uma banda de folk, né, não tinha instrumento elétrico, nada disso, nada que lembrasse rock. E depois voltaram para a Inglaterra, continuaram tocando, e conseguiram um contrato com a Transatlantic, uma gravadora até relativamente pequena, e para começar a gravar os discos. O cara que começou a produzir os discos, ele é um sujeito que chama Shel Thalmy, ele tem uma coisa importante, porque ele, na hora de gravar o som do pentângulo, ele colocava o microfone de um jeito em que você escutava muito claramente não só as cordas dos instrumentos de cordas, feito violão, feito banjo, como o ferir das notas. É muito claro, principalmente quando um dos dois começa a solar, você nota, parece que você está muito perto do violão, ele botou o violão muito na frente, o que virou uma marca registrada da banda, praticamente, né? É muito legal, eles chamavam de violão-ensino isso, esse tipo de sonoridade. Bom, o primeiro disco do pentângulo, esse aqui, que foi muito elogiado, não sei se está para ver, bem elogiado, e já vinha com a marca registrada, outra marca registrada, que é mesclar composições próprias com músicas tradicionais rearranjadas. Aqui tem uma coisa interessante, porque eles foram começando a formar o público, e o público deles não era o público de folk, porque uma das razões é que o público de folk é bem tradicionalista, bem meio chiíta, meio, digamos, não gosta muito de novidade, já visto o que aconteceu com o Bob Dylan, lá nos Estados Unidos, que quando ele começou a modificar, a identificar o som dele, o pessoal começou a chamar de Judas, Então, é um povo bem ortodoxo, digamos. Mas o pentângulo foi fazendo o público deles, na verdade, e é um público interessante, que era um público que gostava de muita coisa, mas era... eles mesmos não se encaixavam, nem no movimento, nem no rock, nem no folk clássico, então era uma coisa meio única, sim. Depois desse disco, meu cachorrinho aqui assustou, veio o segundo disco, que a capa é essa aqui, é um pentagrama, eles mexem com o cultismo? Não! Isso aqui, essa estrela de cinco pontas, é a mesma estrela que enfeitava o escudo de Sir Gawain, era um cavaleiro da Távola Redonda, fiel ao Rei Arthur, que segundo a lenda, brigou contra um cavaleiro misterioso, chamado Cavaleiro Verde. Então, eles pegaram essa história, e também serviu de inspiração, não só para o nome da banda, como para a capa do segundo disco. Esse álbum, eu recomendo muito, ele é interessante, que é duplo, um deles, um dos discos é ao vivo, outro disco de estúdio, e o ao vivo, dá para ver como é que eles eram bons de palco, bons ao vivo, bons músicos, momentos em que o baixo brilha, momento em que a bateria brilha, momento em que o arranjo local deles brilha, e além das características do pentáculo, que já estavam ficando bem sedimentadas, tem um arranjo aqui, para Goodbye, Porco, Parreto, do Charles Mingus, que é uma coisa, dá para ver o quanto eles eram bons. Bom, só do métier ali, de onde eles vieram, dá para ver que eles eram bons. mas aí surgiu, eles gravaram, o terceiro álbum, que é o álbum que eu queria descrever mais, que é o Basket of Light. Um disco lançado em 1969, esse é o disco do Pentangle, que é para você dar para alguém, para você propor, para alguém que quer conhecer a banda, quer, tipo, para ir lá no Spotify procurar, que é o disco mais equilibrado, mais inspirado, tudo aquilo que o Pentangle era capaz de fazer, está aqui, está aqui muito bem feito. Nove faixas, nenhuma das nove são inferiores, são ruins, todas as nove excelentes, mas eu não vou falar das nove, vou falar de algumas, que me chamaram mais atenção. A primeira faixa, Light Flight, Light Flight, perdão, é uma música, que inclusive foi tema, para um seriado de televisão britânico, que parece que foi o primeiro seriado, transmitido a cores, que chama A Take Three Girls. Essa música, ela é muito legal, primeiro, a melodia dela é muito bonita, sinuosa, a Jackie McShie, está muito bem, ela canta muito bem essa música, então combina muito com a voz dela, só que, apesar de ser uma música agradabilíssima de se ouvir, o ritmo trai o tempo todo, te trai o tempo todo, o ritmo muda o tempo todo, do compasso. Começa em 6x4, depois vai para 5x4, no meio tem 7x8, e vai mudando o tempo todo. Quando eu lembro disso, quando a gente pensa em compassos compostos, em ritmos, que te dão uma rasteira o tempo todo, a gente lembra muito o Dave Brubeck, do jazz, e outro que fazia isso muito bem, é o nosso Milton Nascimento, que muitas canções, que a gente canta, subia, elas têm mudança de compassos, ou são em compassos compostos. Saudades dos aviões da Pané, que eles, Regina também gravou, por exemplo, é toda em 5x4, só no finalzinho ali, que ela não é, mas era praticamente toda 5x4, que a gente nem nota. Essa Light Flight também, você estranha talvez as mudanças de compasso, mas ela não deixa de ser uma, de ter uma beleza muito cristalina, então é bem bacana, é uma música que chama atenção. No lado 1 também, no finalzinho, tem outra canção que me chamou a atenção, que é Trend Song. Trend Song é uma composição própria deles, mas não é uma composição tradicional, em que, na verdade, os vocais se invertem, porque quem faz o vocal principal é o Bert, o Bert Jensen, e a voz da Jackie McShie faz um contracanto, ela se mistura com a função dos outros instrumentos, que é muito legal. Só que no meio da canção tem uma parte mais baixa, que é o ritmo acalma, e entra o canto da Jackie McShie maravilhoso. Nesse momento, e aliás, em vários momentos do disco, lembra muito o timbre, e que a Anne Hesley do Renaissance fazia. Só que o Renaissance com a Anne Hesley veio só depois, então não foi cópia, mas que lembra, lembra. Talvez seja uma referência para vocês verem o que esperar de uma canção dessas. Muito bonita. No lado 2, tem uma música que se chama Hunting Song, que também me chamou muita atenção. Eu chamo ela de Hunting Song, de canção assombrosa, por causa do clima que ela dava. Ela começa com, parece aqueles estilofones de criança, sabe? Aqueles celestas, é um arpejo que vão entrando os instrumentos devagarzinho, e vai criando um clima que vai te envolvendo. E vai contando a história da letra, que a letra é inspirada em um outro personagem das Brumas de Avalon, que é a fada morgana, que a fada morgana envia uma poção, uma bebida mágica para a curte do rei Arthur, e a história dessa viagem, de levada dessa bebida mágica até o rei Arthur. É muito bonita, te leva, e no meio, aliás, no meio não, no final, tem uma jogada de coral dos membros da banda, de vozes, absolutamente linda, que a Jack começa, aí depois o Bert entra, depois o John entra, fazendo um emaranhado vocal, um arranjo muito bonito, que chama bastante a atenção. Depois, a segunda faixa do lado B, é Selly Go Around the Roses. Selly Go Around the Roses é uma música que, ela foge desse padrão de ou ser uma música tradicional rearranjada, uma música tradicional britânica rearranjada, ou uma canção própria. É uma cover de uma banda chamada The Janets, na verdade, um grupo vocal feminino negro, do início dos anos 60, que virou uma one-hit wonder, daqueles grupos que chegam, gravam uma canção de sucesso e depois somem. The Janets foi assim. Eles praticamente fizeram sucesso, elas fizeram sucesso só com essa canção. E, digamos, se tratando de um grupo negro, feminino, lá do início dos anos 60, é uma proposta completamente diferente do The Pentangle. Então, o arranjo que eles fizeram, a cover, é uma cover que modifica a música toda, modifica o clima da música toda. Ficou muito legal, muito mesmo. E é um exercício bacana, se vocês quiserem, né? Pegue essa música, escuta com The Pentangle, depois escuta a versão original, para vocês verem o que é uma banda talentosa fazendo um cover. É realmente surpreendente. No finalzinho, do lado B, tem uma música que se chama House Carpenter. Outra lenda, outra canção que conta uma lenda, uma lenda bem macabra, que é uma lenda, é uma história de amor, mas que o amante da mulher, na verdade, é o demônio personificado. Apesar da letra ter isso, mas o que me chamou a atenção não é tanta letra, é como a música foi feita. Parece que tanto o Berto quanto o John deixam os violões de lado, o Berto toca banjo, até aí tudo bem, e o John pega uma cítara indiana. Aquela coisa, né? Folk. A gente não esperaria uma cítara ali. Olha, gente, o arranjo combina direitinho, o arranjo ficou redondinho, nada pesa na hora de escutar, desce redondinho, muito bonito, sabe? E muito inusitado também. Não é à toa que é uma banda que, na verdade, transcende o folk, transcende qualquer outra coisa, né? Eu acho, inclusive, o The Pentangle, ele acaba destoando até mesmo dos outros nomes que do próprio folk inglês. Do folk americano, já destoava mesmo, porque não tem nada a ver, né? Folk inglês é folk inglês. Vem de música folclórica. Folk vem de música folclórica. Inglesa. Folk americano é folk americano. Mas se você colocar aí Donovan, que é inglês, né? O próprio Van Morrison, Fairport Convention, poxa, tem nada a ver, eles não chegaram no nível do som que o Pentangle chegou. Na verdade, o nível de sofisticação. Isso me chamou, ficou muito claro pra mim. E o que me deixou até mais revoltado, digamos, do pessoal não ligar muito pro Pentangle. Uma coisa que eu tenho que falar é que, inclusive, esse lance deles usarem esses instrumentos inusitados não é só nessa música. A segunda música do álbum, que chama Once I Had a Sweetheart, também eles usam a cítara indiana e usam xilofone, né? Xilofone da música que eu falei, que é The Huntington's Song. E usam também muito bem. Então, olha, um disco redondinho, acho que vale a pena vocês darem uma chance pra ele. Bom, o que aconteceu com a banda depois? A banda, com essa, digamos, formação, a fase áurea da banda, eles duraram mais dois discos. eles já no quarto disco, não é um disco ruim. Eu tenho ele aqui, é o Cruel Sister. Ele não é ruim, mas ele já começou a exigir um pouco demais dos seus ouvintes. Tem uma faixa que ocupa todo o lado B, 18 minutos e meio, de uma música tradicional que chama Jack Orion, que eles fizeram um arranjo, que virou uma suíte. Só que a proposta da banda, apesar de eu adorar rock progressivo, mas a proposta da banda não era fazer esse tipo de suíte. E talvez, por tipo de público que eles pegaram, aquilo foi, aquilo pesou, sabe? aí acabou que, aí começou a, eles começaram a ir ladeira abaixo, até que chegaram ao fim, cada um seguiu seu rumo, todos da banda, principalmente o Bert e o John, não abandonaram a carreira solo durante a existência da banda, e assim foi. Até aquela coisa que, a gente já sabe que acontece mesmo, a banda, anos depois, se reúne, se reúne parcialmente, depois se reúne os, os, para comemorar tantos anos de gravação, de não sei o que, reúnem, para fazer um show de comemoração, mas, nada assim, nada se compara a essa produção deles, do final dos anos 60, início dos 70. 70. Eu, então, é a minha, é a minha sugestão de hoje, peguem esse disco, esse disco Basket of Light, entre de cabeça, sem medo, tem muita coisa, eu não falei todos os detalhes do disco, tem muito detalhe, tem muita coisa que você vai descobrindo, que você vai pegando, durante a, a, a escuta, e, às vezes, você também não quer correr atrás de detalhe, quer só colocar lá para rolar, e fechar os olhos, e deixar vir, também, uma experiência incrível. Aqui em casa, inclusive, viram os preferidos aqui, minha esposa gosta muito, eu acho que até o manchinho, que está aqui deitado do meu lado, gosta. Tá? Então é isso, fica aí a, a lembrança, fica aí a, a ideia para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, já já, faço mais alguns para vocês, abração, tchau, tchau.